Estadada alargada, melhor tempo de reação, Lucas Peixoto na saída, aceleram os atletas, 100 metros livre na água, Thiago Pereira, que prova! Que prova, que prova, é uma das provas mais encerradas, né, porque a gente sabe que o melhor é de 4 mil, sem livre, tem muita gente de medalha, então, todo mundo quer fazer parte desse envelhamento. A Jari voando ali, hein, 2,45. Pedro Espajari, de Mococa, do Brasil, parabéns!